O programa Mais Médicos, que não tem mais participação no governo cubano, vai passar por uma grande reformulação no governo do presidente Bolsonaro. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou recentemente que planeja enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional um projeto de lei para reestruturar o programa. A transformação do Mais Médicos foi anunciada no programa de governo de Bolsonaro, apresentado durante a campanha eleitoral. No documento apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o então candidato, na época, prometia a criação da carreira de médicos de Estado e também defendia a libertação dos nossos irmãos cubanos, numa referência à maior força de trabalho do programa. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Mandetta disse que busca a implantação de um novo Mais Médicos, que seja mais técnico e menos político. Segundo o ministro, a politização tem interferido na escolha das localidades que são contempladas com os profissionais. O ministério fala também na expansão do Mais Médicos, que poderia se tornar o Mais Saúde, iniciativa que contemplaria outras carreiras ligadas ao atendimento à população. As mudanças no Mais Médicos respondem a uma necessidade emergencial por causa do rompimento do governo cubano com o Brasil em novembro. Hoje, apenas 23 médicos cubanos ainda estão atuando no programa. Eles estão distribuídos por 10 estados, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins, Roraima e permanecem vinculados ao governo brasileiro por causa de decisões judiciais. Após o rompimento com Cuba, o governo brasileiro lançou editais para a reposição das vagas. E o resultado foi positivo, segundo o Ministério da Saúde, todos os 8.517 postos que estavam sem os titulares foram preenchidos.